Então, voltando aqui, iniciando o nosso segundo bloco, Zé Carlinhos, explica para a gente, ficou meio confuso, qual foi o primeiro samba que você compôs e o seu primeiro samba em renda? Ah, então, o primeiro samba foi um samba de quadra, foi o samba de batismo da Barroca Zona Sul, né? Que os padrinhos foram o Cartola e a Dona Zica. E você podia dar uma palhinha aí para a gente, decisão? É, por favor. Aí o samba ficou assim, ó. Não sou mais pagão, hoje é dia do meu batizado, minha madrinha querida mangueira e de Barroca vou ser chamado. Madrinha mangueira, tu és mesmo faronil, Madrinha mangueira, orgulho do nosso Brasil, eu não, não sou mais pagão, hoje é dia do meu batizado, minha madrinha querida mangueira e de Barroca vou ser chamado. Esse foi o meu primeiro samba que eu fiz. E muito bom, e essa coisa, apadrinhado pela mangueira, não é brincadeira. Eu tenho orgulho de ter uma foto lá atrás, eu usava cabelo black, devia ter meus 17, 17 para 18 anos, do lado do mestre Cartola. A foto é em preto e branco ainda, mas eu carrego ela comigo. É um orgulho que eu tenho, né? Tirar uma foto do lado do mestre Cartola, ele beijando o pavilhão da Barroca no batizado, e eu do lado dele? Pô, ele não tem preço. E você prosseguiu, então, nessa coisa de samba de escola? Então, aí eu fiz o samba, né? Sonho dos Palmares. Foi o meu primeiro samba-enredo que eu ganhei. Em termos de samba-enredo, o meu primeiro samba foi esse daí, Sonho dos Palmares da Barroca Zona Sul. E ela ganhou com isso, quer dizer, você ajudou a que ela ganhasse, tivesse o primeiro lugar no grupo de acesso e fosse promovida. Isso, foi isso aí. É, porque eu estava com medo, né? Porque eu falei, pô, vai que o samba não traz a nota e a escola não sobe por minha culpa. Mas, graças a Deus, eu fui feliz e o samba trouxe as notas máximas e eu ajudei a escola a subir. Graças a Deus. Qual você diz que teria sido a sua influência como compositor logo no início? A gente sabe de outras influências posteriores. Mas, logo no início, quando você começou a compor samba, qual era o seu modelo? Ah, o Migneto. Sempre o Migneto. É, o Migneto, quando eu comecei mesmo a compor, porque quando eu desfilava no Vai Vai, eu ouvia Geraldo Filme, Oswaldinho da Cuica, que eram os compositores da escola, né? Mas quem me inspirou mesmo, assim que eu comecei a ver como se compunha, a inspiração, foi o Migneto. Mas me diga uma coisa, me diga uma coisa, você falou dessa sua formação em desenho arquitetônico, fala para a gente sobre isso. Então, eu sou formado em projeto de arquitetura, né? Projeto de arquitetura. Isso, eu me formei aqui na Protec, em São Paulo, na Liberdade. E trabalhei por muitos anos nas centrais elétricas de São Paulo, né? Como projetista. E, depois que eu me aposentei, eu me dediquei único e exclusivamente para a música. Porque, desde sempre, eu estou na música. É aquele negócio. Tocava na noite. Aí, fundamos um grupo, Grupo Arte Final. Eu tocava na noite, ia viajar e voltava. Serviço, direto. E era pesado essa coisa de... Quando a gente é mais jovem, a gente consegue, né? Hoje, eu já não conseguiria mais. Mas, na flor da idade, na juventude, eu trabalhava à noite. Chegava em casa, mais ou menos, cinco horas. Já vou descansar até umas sete. E ia para o serviço. Trabalhava até cinco e meia, seis horas. Vinha para casa, descansava. Ia para a noite de novo. Eu fiquei nessa vida há mais de 30 anos. E o pessoal da SESP, né? Te respeitava? Respeitava o trabalho que você fazia? Ah, sim. Porque eu vou até contar uma história aqui que foi muito engraçada, né? Eu tinha uma diretora que gostava de samba. Ela era do interior. E ela gostava de samba. Aí que ela ficou sabendo que eu desfilava lá vai e vai, ela me chamou lá na sala dela, né? Falei, pô, será que vai acontecer? Aí chegou lá e ela... Eu falei, Carlinhos, pô, estou sabendo que você desfila lá vai e vai. Eu sempre tive loucura para desfilar na escola de samba. E como é que faz? Eu falei, poxa, doutora, se ela quiser, eu posso apresentar a senhora lá numa ala lá, se ela desfile. Ela falou, não, eu quero vir no carro, não sei o que. Aí já... Bom, por isso, né? Aí fui lá e falei com os diretores. Falei, ó, se a diretora que trabalha comigo, assim, 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 queria sair de destaque... Não, não, é o seguinte. Ela pode ser semidestaque, destaque oficial e da escola e tal, porque sempre tem outro destaque da escola, né? Aí eu conversei com ela e ela aceitou. Semidestaque. Na verdade, ela veio como composição, né? As pessoas que compõem o carro alegórico. Aí o que ela fez? Eu levei o desenho para ela do carro e tal. Ela falou, esse carro é meu. Eu falei, não, como assim, doutora? Não, eu vou desfilar com todo mundo da minha cidade nesse carro aqui. E foi lá e comprou todas as composições do carro, só o destaque principal e o segundo destaque não, mas as composições do carro. Ela comprou tudo com o pessoal do interior, da cidade onde ela morava. E aí, eu falei, peraí, doutora, só que é o seguinte, a senhora precisa frequentar os ensaios, a senhora precisa ir nos ensaios técnicos para a senhora pegar, né? Declar a letra do samba para poder cantar. Samba. Conhecer a comunidade. Ah, eu não tenho tempo. Falei, doutora, mas só precisa dar um jeito, porque senão... Ela foi lá, bancou a fantasia, pegou as fantasias e tal. E aqui em São Paulo tem um hotel que chama Holiday Inn que fica ao lado da concentração. Ela foi lá e alugou lá uns 10 quartos para o pessoal e tal, não sei o quê. Aí chegou na hora do desfile, né? Eu fui lá e falei, qual é a doutora? A senhora, como é a composição de carro, tem que ir mais cedo, porque o pessoal tem que pôr no carro e tal, nos queijos, nos lugares certos e tal, para a senhora. Ela falou, tá bom, não sei o quê. Aí, no caminho, os caras com garrafa de uísque, parecia que eles iam para o salão. Eles chegaram na porta da concentração, os harmoniando, o uísque não. Não sei o quê, não. Tiraram tudo, os caras comendo, mas, porra, não posso tomar... Não, não, não. Aqui não entra com garrafa de uísque, não entra... Você deixa aí, arruma um lugar para deixar seu uísque e tal. Bom, resumindo, colocaram eles no carro. Isso uma hora antes do desfile, uma hora e pouco antes do desfile. Aí, quando começou o desfile, porque ela pensou que ia ficar uma hora e pouco dentro da avenida e tal. Na verdade, cada componente de uma escola... A escola de samba tem uma hora e pouco para desfilar. Cada componente fica de 15 a 20 minutos estourando na avenida. É, exatamente. Nisso, o tempo e o número de componente tem que passar. O número de componente não dá, né? O único ala que fica mais tempo dentro da avenida é a bateria, que ela encosta no box e tal. O resto é tudo aqui. Pô, acabou o carnaval, eu não vi mais ela, né? Quando chegou, depois do desfile das campeãs, ela ligou para mim. Sobe aqui na minha sala. Falei, pô, legal, vou subir lá. Aí chegou lá e falou, que porcaria que você fez? Eu falei, eu, doutor, o que eu fiz? Cheguei lá, me puseram num carro, não pude tomar um uísque, não pude ir no banheiro, não podia nada. Fiquei 15 minutos naquele carro que passou rapidinho. Desci da avenida, já puseram no ônibus, voltou para o hotel. E eu pensei, eu falei, não, doutor, eu expliquei para a senhora que a senhora tinha que ir nos ensaios técnicos, a senhora tinha que ir nos ensaios para curtir o carnaval. Porque o desfile é 15 minutinhos, olha lá. Ah, se você tivesse me avisado, eu teria desfile lá. Quase perdi o emprego. Ela fez a escolha e a culpa foi sua. Eu falo para as pessoas, as pessoas querem desfilar no carnaval, mas eles acham que vão ficar uma hora na avenida e tal. Não, se você quer curtir um desfile oficial de escola de samba, frequente os ensaios, vá nos ensaios técnicos, que ali é que é a essência, ali que você vai realmente se divertir. Porque no dia do desfile, é aqui, ó. É 15 minutinhos, 20 minutinhos estourando, você fica na avenida e acabou. Mas eu curti o desfile porque eu fui jurado. Ah, jurado, está muito pequeno. Aí deu para ver. Muito bem. Não pode curtir, hein? Agora, meu irmão, o seguinte, você tem trabalhado com gente de ponta da área do samba, estou vendo aqui, o Reinaldo, o Arte Popular, a Boca Nervosa, Jorge Aragão. Qual foi o grande momento nessa sua trajetória, trabalhando com todos esses artistas de alta qualidade? Então, quem me deu a oportunidade de ter minha primeira música gravada, de ouvir minha primeira música no rádio, foi o nosso saudoso Reinaldo, Príncipe do Pagode. que, na época, eu já tocava no arte final, né? E compunha. E numa dessas rosas de samba, eu cantei essa música que ele gravou. Aí eu estava na roda de samba e tal, ele gostou da música. Aí acabou, ele falou, pô, Zé Carlinhos, gostei dessa música aí, pô, manda ela para mim e tal. E naquela época era aqueles cassete ainda, né? Fitinha cassete. Faz uma fitinha cassete. Falei, pô, Reinaldo, mas eu não toco harmonia. Ele falou, não, manda só a capela e tal. Aí eu cheguei em casa, liguei o gravador, peguei meu pandeiro e gravei tocando pandeiro e mandei para ele, né? E quem... e quem... produziu foi o Mauro Diniz. O Mauro Diniz gostou, pô, ligou para mim e falou, pô, Zé Carlinhos, você não acredita. Falei o quê? Sua música entrou, você foi o único de São Paulo que entrou. Falei, pô, que maravilha, fiquei muito feliz. E a música é Coração Cigano. Na solidão da noite escura, tudo em meu lado é silêncio, sonhando uma nova aventura, ouvindo os murmuros dos ventos, sorria, levante a cabeça, e sinto uma nova emoção, deixando falar bem mais alto a força do seu coração. E nos frios caminhos, encontrei belas rosas feridas nos próprios espinhos, e perguntei por onde andou o coração cigano, que nem notou essa bela mulher. Meus olhos não vão lhe trair, ela tem tudo o que você quer. O cúpido rendeu-se com a flecha na mão, e agora não vou mais sofrer. de solidão, despertei de um sono profundo, vai coração vagabundo, diz a ela, quero ser seu novo amor. Despertei de um sono profundo, vai coração vagabundo, diz a ela, quero ser seu novo amor. essa daí foi a primeira música gravada, e eu fiquei muito emocionado quando eu ouvi pela primeira vez no rádio. Zé Carlinho, valeu. Eu ainda gostaria de saber mais a respeito do seu primeiro disco solo que você gravou, samba, A Luz do Meu Viver, mas isso vai ter que ficar para um outro programa, porque quem tem muito conteúdo, o problema é esse. Muito obrigado, muito obrigado pela sua presença e por aquilo que você trouxe para os nossos espectadores. E agora sabemos, com certeza, São Paulo não é o túmulo do samba. Eu que queria agradecer a oportunidade, e a gente fica muito feliz quando a gente consegue um espaço como esse, para poder mostrar o trabalho, e as pessoas conhecerem a gente um pouquinho melhor, porque hoje em dia está difícil com essa pandemia aí, para se trabalhar, para poder divulgar o trabalho novo. Mas, se Deus quiser, isso vai passar, e a gente ainda vai ser muito feliz. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto